Fala aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Pau World. É o seguinte, estou aqui novamente com a nossa série, porém, olha só, pessoal, a gente tá aqui com uma base, entre aspas, nova. Por quê? Porque apareceu uma mensagem, eu tava jogando em off e apareceu uma mensagem. Um grupo de Pau Selvagens... É estranho, né? Enfim, a gente já tá se acostumando com isso. Estão invadindo a sua base. Não deu outra. Veio um grupo de uns, sei lá, uns 10 Pau Selvagens e começaram a atacar tudo e tacaram fogo na minha base, gente. Aqui com a minha madeira, ó, foi se alastrando e quebrou tudo, literalmente. Daí o pessoal me ajudou aqui a construir novamente tudo que eu tinha, né? Não perdi nenhum Pau, né? Mas, cara, deu prejuízo da base, a gente reconstruiu. Fez diferente agora, né? Eu fiz uma base agora só de um andar. Na verdade, ela tem dois andares. Mas, enfim, ó. O segundo andar aqui não tem nada. Na verdade, aqui dentro não tem nada, ó. Deixei aberto aqui, achei bem legal até. Então, é isso, tá? O que aconteceu. Então, beleza, gente, ó. Tá aqui todas as minhas criaturas. Os Pau's aqui eles trabalham, gente, como a gente já falou, né? E, olha só, esse carinha aqui, ó, ele planta. Esse outro carinha aqui ele rega. Esse elefantinho também, ó, ele vai regando a planta. Eles trabalham em conjunto aqui na base, o que é bem legal. O que mais? Tem uns que coletam comida e trazem pra cá nesses coxos, né, ó. Tem ovo e fruta, né? Aqui também, fruta. E aqui eu tenho o galinheiro, né, que tem... Deixei duas galinhas e a ovelha. Como... Só explicando rapidamente, né? Como que a gente coloca essas criaturas pra trabalhar? A gente tem que vir aqui, nessa parada, e colocar eles aqui embaixo, ó. Ó, Paus na base. Tem um limite, se eu não me engano, de 12 ou 10. Talvez aumente isso aqui mais pra frente, tá? Daí a gente escolhe com base no que eles podem fazer. Então, ó, se vocês forem ver aqui do lado, ó. Tá vendo? Esse cara aqui ele planta, ele trabalha, ele colhe. Na verdade, pra gente saber mais, a gente vem aqui em detalhes, ó. Ele tem aptidão de... A galinha, por exemplo, ela só bota ovo, né, ó galinha? É, coleta e fazenda. Fazenda e bota ovo. Esse carinha aqui, ó, Sila Ray, legal pra caramba, ele rega e transporta. Eu já vi ele transportando ovo, é verdade. Esse carinha, ele planta e assim por diante, tá? Outra coisa, esse Dairuow aqui, ó, eu capturei ele num vídeo que eu tava fazendo com o Andrew, tá? No canal dele. Eu acabei capturando pra mim, só que ele já apanhou. Esse outro cara aqui eu também capturei, gente, é um... é um Dyr, né? E por que que eu capturei esses dois? Porque são criaturas de montaria. Entretanto, o Dyr, se eu não me engano, a gente não tem nível ainda pra fazer a cela dele, que é no nível 12. Já o outro ali não precisa de cela, a gente já consegue usar, porém ele tá machucado, ó. Dez minutos pra ele se recuperar. Então vamos deixar ele aí. O Dyr vem comigo. Esse pangolete aqui, ele é bem bom também, eu vou carregar comigo. E esse Nox é aquele que a gente salvou daquela base lá. Bem bacana. Ele é bem forte, porém ele é forte quando? Quando ele... Está de noite. Basicamente é isso, ele fica bem mais forte, tá? Então vamos lá. O que que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Tem um monte de coisa pra fazer. Temos que focar aqui nos itens de tecnologia. Então, ó, eu fiz uma bancada de conserto, eu fiz várias coisas. Arco eu não fiz ainda, então é uma coisa a se fazer. Arco e flecha. Porém, aqui tem um arco de fogo, gente, que usa órgão de ignição. Por acaso eu tenho esse item, gente, mas não é muito, então eu não sei se vale a pena. Por quê? Porque eu estou com fome agora? Então vamos comer. Porque o arco de fogo, ele só solta a flecha de fogo. E pra fazer a flecha de fogo, a gente precisa daquele item, tá? Então não sei se rola. Vamos pegar aqui um pouquinho de madeira, então, pra fazer alguns itens. Não quero ficar pesado também. Ih, já estou pesado, cara. Que doideira. E outra coisa, gente, esse Rob aqui, ó, que é esse cachorrinho de fogo, ele é bem legal, gente. Vou mostrar pra vocês como que ele funciona. Ele acende fogo de tudo, de fogueira, de fornalha. Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, na minha fogueira e coloco pra fazer um ovo frito, por exemplo, que dá pra fazer um monte, ó. Dá pra fazer um... Aí. Coloquei. Olha lá, ó, o Rob vai vir. Cadê o Rob? Cadê o Rob? Vem, Rob. Ó, olha que bacana. Ele vai tacar fogo ali, cara. Ah, ele tá tacando fogo por baixo, mas é um vacilo mesmo. Enfim, ele ajuda a craftar aqui o item, porque ele é de fogo. Então, cada criatura tem essa skill. Achei muito legal isso, tá? Vou deixar ele aí trabalhando. E é isso aí. Que mais, pessoal? Vamos lá, tecnologias. Eu quero fazer um arco. Eu acho que o arco ele faz na mão, será? Na verdade, precisa... Ei. Joguei o carinha sem querer ali. Pega de volta. Ah, e vocês estão vendo isso aqui, ó. São armadilhas, gente. Essas armadilhas é pra... Que se ocorrer uma invasão, a gente talvez consiga deter os caras aí. Ou pelo menos dar um daninho neles, né? Mas a primeira coisa é... A gente tem que, cara... Capturar criaturas mais fortes, evoluir e tudo mais, tá? Porque senão vai ficar complicado. Tá, o arco provavelmente é feito na bancada. Porém, eu estou um pouquinho pesado, né? E o que pesa aqui na minha mão é madeira. Vai, cadê a madeira? Oxi. Cadê a madeira, velho? Ah, tá aqui, ó. 153 quilos. Vou tentar só descartar um pouquinho. Ainda estou muito pesado. Droga. Estou muito pesado ainda, velho. Você é louco. Tá, eu tinha... Ah, o que está me pesando é pedra, na real. Boa. Nem precisava ter jogado tanta madeira fora. Mas agora a gente vai fazer o arco e vamos fazer outras coisas também que eu preciso. Então o arco começa. Ó. E tudo que é item, ó, a gente tem que craftar aqui. E sempre vem um pokémonzinho aqui, ó, ajudar a gente a craftar, ó. Só porque eu falei que não veio ninguém agora, né? Beleza. Então a aptidão necessária, trabalho manual. Beleza. Arco deteriorado. Mano, que arco porcaria é esse, velho, que eu fiz? E nós temos aqui flashes. Eu vou tentar fazer o máximo que a gente puder. Eu acho que agora vai vir alguém me ajudar, né? Me ajuda! Seus vacilos! Parece que está todo mundo trabalhando, velho. Ó, demora um pouquinho também, ó. E quando tem mais gente ajudando aqui a trabalhar, ele vai indo mais rápido. Então se tivesse um pau aqui me ajudando, ia bem mais rápido. Tá, eu não vou fazer tantas flashes assim. A flecha é boa, gente, pra gente dar dano no pau e conseguir capturar ele a distância, digamos assim, né? Então é bem interessante. Ó, a gente pode forçar a criatura a trabalhar aqui, tá, gente? Como? Esse carinha aqui, ele tem aptidão manual. Eu sei. A gente vem e pega ele. A gente pode forçar ele a fazer um trabalho, ó. E vem e joga ele na mesa, ó. Pelo menos era pra ser assim, né? Ó. Vai, mano. Vai me... Aê, olha lá. Olha que legal. Eu posso ajudar ele se eu quiser, ó. Posso pegar. Pega a flecha e ajuda aqui, ó. Vai bem mais rápido ali pra craftar. Mas deixa ele fazendo aí. Enquanto isso, vamos ver aqui que mais de tecnologia que a gente tem, né? Pra fazer. Roupas de pano seria bom. Não sei se eu tenho pano. Aliás, pano é feito como? Com lã. Lã eu tenho, tá? Provavelmente é na bancada que a gente faz. Arco de fogo eu vou aprender, mas eu não vou fazer agora. Kit de imobília de sala de estar de madeira. Olha só, hein? Ó, tem umas coisas legais. Construções. Permite fabricar utensílios. Fragmento de palúdio. Estátua de força. Para fortalecer a si e seus paus. Ô, esse é bom, hein? Tá, vamos tentar fazer a estátua. Será que ela é feita aqui também? Tá. Na verdade eu tenho que terminar isso aqui, ó. Pra gente conseguir botar pra fazer outra coisa. Legal. Então vamos terminar essas flechas. Flecha de fogo eu não vou fazer. Eu vou fazer a estátua de força. Porque eu acho que é algo que a gente precisa. Pano. Faz aí tudo que é de pano. Hum, a estátua de força não é aqui. A roupa de pano é. Tá, isso aqui também seria legal a gente fazer o escudo normal. Muito bem. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra consertar, né? Eu tenho dois machados. Tá. Hum, aonde que faz isso então? Ah, é aqui, ó. Que legal, galera. Ô, mobília. Bacana, hein? Ó, tem a fábrica de engrenagens. Ah, a estátua de força. A estátua de força tem que ficar aqui, ó. Pra representar. E é isso, tá? Demora pra fazer, ó. Demora, né? Nossa, demora muito. Carinha. Tá. Termina aí. Vai fazer essa daqui, ó. Ó, boa. A ovelhinha está ajudando aí também, né? Vamos. Pega aí o pano. E segura pra fazer mais pano. Aí, está dando um bugzinho aqui pra pegar. Eu vou fazer essa roupa. Tudo, gente. Demora pra fazer também, ó. E isso que é legal da gente ter muitos paus na base que é pra ajudarem aí a gente a construir. Tanzê acabou de construir a estátua da força. Muito bem, Tanzê. Tamo junto, cara. E primeira vez que eu vou fazer roupa de pano. Pega. Aê, garoto. Agora tamo ficando bonito, hein? Ah, fortificar-se. Ah, se eu não me engano, eu tenho isso aqui, véi. Eu vou fortificar. Eu vou fortalecer os paus. O Nox é bem forte, né? Pô, dá pra escolher? Hum... Que da hora, velho. Que da hora. Eu vou me fortificar também, véi. A gente tem que pegar uns itens ali, que é tipo uma estátua ali nos mapas, né? E a gente consegue fazer isso. Beleza. Agora eu vou fazer esse escudo. Vai precisar de madeira e pedra. Vamos coletar, então, esses recursos. Semente de frutinha. Vai ficar de noite, gente? Não tem problema. A gente está aqui na base. Está suavão, né? E... A única coisa que eu tenho medo aqui é que ataque a minha base, velho. Isso é perigo. É treta. Se eu não me engano, ia 20 de madeira. Só vou derrubar mais essa árvore. Já vou atrás das pedras, tá? Boa, garoto. E daqui a pouco a gente vai sair atrás aí de novos paus, tá, pessoal? E assim... Yoshi, você vai sair à noite? A gente precisa sair. Sabe por quê? Porque à noite aparecem os paus noturnos, gente. Então, são espécies diferentes que são bem poderosas, por sinal, tá? Ó, vamos pegar um pouquinho de pedra. Recupera a estamina primeiro. O jogo é escuro, gente. Eu sei. A gente precisa ficar com a flecha na mão. Mas... Estamos farmando, não tem como, né? E chega à noite. Olha que legal. As criaturas vão dormir, certo? Porém, se a gente tiver a criatura... Digamos... Como que eu posso dizer? Noturna. Na nossa bancada ali. Ela trabalha à noite. Ela não dorme. Ela dorme de dia. Imagino eu, né? Ô, pessoal. Chega de trabalhar por hoje. Vão dormir. Ó, agora sou eu que vou fazer esse escudo. Esse escudo, se eu não me engano, ele é um escudo que a gente equipa no inventário, tá? O escudo do personagem. Mas, fora isso, a gente vai capturar uns paus novos lá. Eu preciso, galera, coletar... Coletar, não. Eu preciso fazer dois itens novos aqui na base. Duas construções, tá? Depois eu explico melhor. Vou entender esse escudo aqui. Pega. Cadê o escudo? Já está equipado. Ah, ele me dá uma barrinha de vida a mais, né? Tá, legal. O arco. Como que a gente faz pra usar o arco? Hum, talvez eu tire isso. Coloque aqui. Tá. Beleza, está aqui. E, por fim, não menos importante, pessoal. Eu estou aqui, ó, cheio de esferas de pau. E eu tenho duas esferas megas, que eu achei no caminho também, tá? Comer umas frutinhas. Vou dar umas frutinhas pra galera. E vamos nessa, maluco. Vamos lá, hein? Vamos dar uma passeada. Será que se passou 10 minutos, gente? Porque aí eu posso pegar o lobo. E vocês vão ver que ele é muito útil como montaria, tá? Isso é muito bom. Ah, moleque. Peguei. Eu vou tirar esse servo e vou levar o lobo, ó. O lobo, ele está meio que com a vida baixa. Não tem problema. Vai, lobinho. A gente segura o F aqui. Ele vem. E a gente monta nele. Olha que maravilha. Ele tem dois ataques, gente. O primeiro é um ataque de lama, ó. Ele joga uma bolata de lama. Fuac. Eu acho que eu já tenho um fuac na base. E o outro ataque que ele tem é a presa selvagem. Que ele dá uma baita investida em uma criatura, né? Olha. Vamos só testar aqui, ó. Nossa, velho. Caramba. É muito forte, hein? É muito forte. Mas ele tem um certo cooldown. Olha esse ataque, velho. Lindo, hein? Matou a galinha de primeira aqui, ó. O que está rolando ali? Opa, opa, opa. Rob. Não, Rob eu já tenho. Eu queria capturar uma coisinha diferente, cara. Cremes? Se bem que é nível baixinho, né? E aí? Ah, eu matei, velho. Pô, meu parça. Messa as suas palavras. Quer dizer, messa a sua força aí. Ó. Isso aqui é ótimo. O legal é que a gente pode coletar itens de cima dele. Ah, outra coisa que eu quero fazer, gente. Eu achei um ovo lá. Eu queria fazer uma incubadora pra ele. Com certeza vai ser bem útil. Bom, vamos sair e dar um rolê aí mais... Mais doido, gente. Lembrando que... Hum, aqui na frente tem o Univolt. Tão atacando o Univolt. Aquilo lá? Não, aquilo lá é outro bicho, velho. Ué, cadê o Univolt? Cara, sei lá. Eu sei que o Univolt é perigoso, galera. É muito perigoso. É aquele cavalo de choque, né? Opa! E aí, cara? Beleza? Ah, a gente tá matando direto, velho. É nível muito baixinho, né? É. Nossa carinha tá muito forte pra esses caras aqui. E aí, a gente acaba dando hit kill no pau dos outros, gente. Aí não tá valendo, né? Essa base aqui parece a minha, a antiga. Vamos seguindo! Não é tão legal nessa aí de noite assim. Mas tá de boas. Caraca, velho. Pior que eu não conheço nada por aqui. Ah, galera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu construí um paraquedas também, ó. Opa, opa, opa. Pera aí. Ah, na verdade, esse cara vai, Sela, gente. Só que eu acho que o Ender fez isso pra mim, tá? Agora que eu tô lembrando. Tá, eu achei que eu ia cair numa posição boa. Não foi tão boa assim. King tá ali. Vamos tentar subir essa parede? Bora. Isso aqui eu achei muito legal, velho. Essa forma de escalada, hein. Vacilo. Será que não chega até o final? Bora, carinha. Ah, chega, né? Ah, chega, né? Ah, mano. Fala sério. Eita, pega, mano. Oxê. Ah, cara. O problema é que a gente vai matar ele direto, né, ó. Vai, ataca ele, vai. Ó. Peguei. Uou. Eu acho que eu vou capturar ele, hein. É uma criatura que eu não tenho ainda. Então, ó. Se eu capturar... Sucesso. Depresso. Eles não têm muitos amigos devido ao seu olhar rude, mas têm bom coração. Olha, se compartilha até comida. Tá, depois a gente dá uma olhada lá na wiki desse carinha. E eu tô vindo pra esse caminho porque, gente, ó. Na verdade, é pra cá que eu tinha que ir, ó. Tem um boss aqui que se chama Gumos. Eu queria ir lá. Vou colocar um marcador nele. Não dá pra pôr marcador. Cortar. Esquece. Eita, nois. Olha aquilo ali, gente. Peraí, lobo. Peraí, peraí, peraí. Ô, ô, ô. Volta aqui. Galera, tem umas espécies bem legais ali. E são noturnas, tá? São noturnas, pelo que eu entendi. Ó, ó, ó. Ah, o Ender tá ali, velho. Caraca, mano. Ele foi capturar. Tá de boa, tá de boa. Na verdade, aqui é a base de alguém, parece. É. Mas não é pra cá que eu queria ir, velho. É pra lá, ó. Tem o Gumos Boss. Vamos nessa. Vamos ver onde que ele aparece, bem certinho. Esse local aqui é meio... Tranquilão de andar, pelo menos, né? Bem retão. Ali embaixo, galera. Nossa, que legal, cara. Tem uns passarinhos aqui também, velho. Pera, pera, pera. O ruim é que é tudo nível baixo, né? Então, ó. Presa selvagem. Oxi, não matou? Tá, beleza. Vem cá, o Kratis. Ô. Vem cá, rapaz. Pega, 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 pega. Daqui a pouco a gente vai no Gumos, gente. Ah, velho. Eu não consigo acertar ele, mano. Boa. Acho que eu consigo atacar ele mais uma vez. Não. Boa. Não. Ah, não era pra atacar de novo, não, cara. Vacilei, galera. Bom, tudo bem, tudo bem. E esse aqui, gente? Cara, eu acho que dá, hein? Vou dar o seguinte, ó. Bora? Eita, pega, velho. Bora. Vai, lobinho. Nossa senhora, não é que vai mesmo? Ele tá olhando pra mim. Olha lá, batendo na cabeça dele. Tá, quando ele tiver com a vida baixa, aí eu peço, eu chamo ele de volta, velho. Nossa senhora, vai, lobinho. Vai, lobinho. Ataca ele. É, seria melhor se eu tivesse montado no lobo, né? Ah, eu tenho um arco também, pessoal. Agora que eu lembrei. Eita, pega. Ô, esse arco é legal, hein? Toma. Nossa. Volta. Não, era pra matar, velho. Ah. Pô, vacilei de novo, gente. Qual é? Qual é? Tá. O que acontece? Ele vai spawnar de novo daqui, acho que meia hora, gente. Se eu não me engano, tá? Não tem problema. A gente volta aqui e doma ele no próximo vídeo aí se tudo der certo. Cara, eu tô muito confuso. É Q, eu aperto E, daí, enfim. A gente se atrapalha, ó. Aquele cara ali é muito poderoso, gente. Aquele mamute. Só que eu não dou conta de pegar ele agora. O arco ajudou muito, vocês viram aí, né? Com certeza. Então é uma parada que eu vou usar sim, sempre. E aqui, ó, se eu não me engano... Aí tá lá indo, né? Eu vi um bichinho interessante por aqui, ó. Ah, Azurobi. É do Ender isso aqui? Não, né? É uma base. Deixa eu ver onde que eu estou no mapa. Tem o Lunares aqui. Dá pra ver o nível deles, ó. Sweepa. Sweepa é legal, né? São os bosses pelo mapa. Bacana. E é claro que a gente tem que ir explorando tudo, ó. Pra também ir capturando essas criaturas aí que a gente não tem ainda, né? Ah, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou voltar ali, ó. Porque ali naquela meiuca tem coisa boa, hein? Tem aquele mamute, galera. Só que eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir pegar ele. Pô, Yoshi, tenta. Vamos tentar, então. Só que ele é nível 31. Ele é muito mais forte, gente. Não faz nem sentido, tá? Vou tentar o disparo de lama porque ele ataca a distância, ó. Eita! Pega, velho. Corre, maluco. Corre muito. Corre muito. Ai, sai da frente. Vou tentar dar o lezinho aqui nele. Vamos ver se ele é esperto pra dar a volta. É, ele é lentão, né? Ele não vai conseguir chegar aqui a tempo. Ó, ele é esperto, mano. Ó. Vambora, gente. Vambora. Deixa ele aí. Não quero nem saber mais. Bom, beleza. Eu vou procurando aí quando eu achar alguma criatura legal pra gente capturar. Porque não pegamos nada até agora, né? Só vacilei. Daí eu volto. Meu, olha que árvore diferente é essa. Será que ela dá alguma coisa diferente também? Vamos ver, ó. Pera aí. Não, nem dá pra bater nela. Será que é com uma picareta? Estranho, né? Ó, aquele item verde ali, ó. Vamos lá. Uh! Tô com paraquedinhas. Eu não vou conseguir chegar até lá nem ferrando. Nossa, eu me lasquei agora porque eu tô sem estamina aqui. Nossa, gente. Eu vou morrer debaixo da água. Vem cá, lobo. Vem cá, lobo. Deixa eu montar em você, lobo. Valeu, meu filho. Salvou minha vida agora. Enfim. Aquele negocinho verde ali é aquele que fortalece a nossa estátua, tá? Ah, eu nem vou pegar, velho. Só queria atravessar aqui na real, tá? Aqui pra cima, ó. Hum. Nossa, eu fui longe, velho. Na verdade, é pra lá. Tinha uma viagem rápida que eu ia até lá pra gente voltar pra casa mais rápido. Ah! Bauzinho. Nice. Opa! Ó, duas esferas mega e uma giga. Caraca, que da hora. Aquele acampamento, gente. Vamos ver que nível que é? Eu acho muito da hora esse tipo de acampamento. Cara, aparentemente não tem ninguém ali, né? Peraí, peraí, peraí. Vamos lá salvar o carinha. Vamos meio stealth aqui. Ver a coisa, eu pego o arco. Cara, não tem ninguém aqui, ó. Vambora, carinha. Não, não, não é isso. Soltar pau. Vamos lá, Patinho. Olha, ele tá triste, mano. Ele tá chorando. Que dó. É nosso. Fluido de pau, boa. Pegamos. Cara, aparentemente os caçadores não estão aqui. Fuac, capturado pela primeira vez? Ué? Eu jurava que eu já tinha o fuac. Oh, legal, gente. Pelo menos uma criatura nova a gente conseguiu hoje, né? Que é uma criatura de água. Então tá, baúzinho. O que que temos aqui? Moeda de ouro e pão. Vamos de novo, cara? Vem cá, vem cá, vem cá. Vambora. E, claro, gente. Isso aqui é um carinha que é terrestre, né? Mas tem alguns voadores que a gente pode usar também pra explorar locais de mais difíceis acessos, né? Tipo, atravessar uma ilha. Com certeza vale muito a pena. O que eu tô achando estranho é que tem pouca criatura por aqui. Eu imaginava que teria mais. Opa, isso aqui é uma... É uma giga boa, ó. Eita, coisa boa. Esfera mega, na verdade, é o nome, né? Ovo. Reboone. Oh, nível 13, gente. Cara, é você, hein? Vai. Vai, Reboone. É esse aí, galera. É esse aí, hein? Tem dois, tem dois. Vai, meu querido. Lançando ofensiva, vai. Oh, sai da frente, meu amigo. O que que houve aí, cara? Sai da frente, então, velho. Deixa comigo, deixa comigo. Olha o crítico. Nossa! Já era, já era, já era, já era. Nossa, galera. Eu quase morri, cara. Você tá louco. Olha isso. Maluco! Nossa, eu joguei errado a parada. Ah, tentei, tentei. Eles vão matar o meu lobo. Caraca, mataram o meu lobo. Lascou, hein? Meu, meu amigo, o que que é isso? Eu vou morrer aqui, daí eu tô ferrado, velho. Vambora, gente, vambora. Vambora, pingolinte. Pingulete, segura eles, segura eles, pingulete. Opa, nossa, velho. O problema é que são três, né? Ó, tem um aqui, que ali até vai. Nossa, eu joguei muito mal. Pera. Vai mais um aí. Nossa, gente. Eu vou morrer muito, cara. Toma. Toma. Chegou lá. Nossa. Aí, tentei. Vai, velho. Mata esse bicho aí, velho. Vai, captura. Pelo amor de Deus. Capturei. Nossa. O bandido tá aqui, velho. Corre, maluco. Corre, corre, corre. Só vambora, só vambora. Acabou, acabou, acabou. Os caçadores apareceram ali, cara. Vamos embora muito. Meu amigo, que doideira. Aí, gente, eu tava apanhando pra um pingulete. Não, o pingulete era o meu, né? Ah, que susto, cara. Eu achei que era um player. Vambora, vamos lá. Deixa eu ver. Minha base é totalmente para o outro lado. Ó, na verdade, pessoal, compensa a gente ir pra cá. E eu já explico o porquê. Agora eu não tenho montaria. Os caras estão vindo atrás de mim. Caraca, velho. Aí deu ruim, hein? Ó o que eu vim pegar aqui em cima, ó. É aquele item lá pra fortalecer a nossa estátua, né? Mas se a gente olhar aqui, ó. Eu tô vendo esse símbolo, gente. Pequena enseada. Pois é, aquilo ali é um ponto de viagem rápida. Que eu vou ir. Eu estou ficando com fome. Ah, tá de sacanagem, cara. Ah, não pode ser, gente. Dá pra desbloquear a viagem rápida aqui, ó. Não dá, cara. Puxa vida. Aê, galera. Finalmente eu acabei morrendo, mas voltei. Vamos lá pra nossa base. Porque eu ainda queria fazer mais duas coisas, mas eu acho que não vai dar tempo, pessoal. Então, ó. Como que a gente faz pra curar, por exemplo, as nossas criaturas aqui que acabaram apanhando, né? Deixa eles aqui, ó. E o cara que eu capturei novo foi esse carinha aqui, o Depresso. O Fuak e o Rubly, que ele tá com penalidade de nível, porque o meu nível é baixo, tá? Vamos ver os detalhes aqui, ó. Esse daqui faz o quê? Vamos ver. Trabalho manual, transporte e coleta. Enquanto este pau estiver com você, aumenta o poder de ataque dos paus do tipo não elemental. É o Rubly. Tá? Habilidade passiva, casca grossa. Temos aqui o Fuak, que ele tem trabalho manual, regra e transporte, beleza. E o Depresso. Esse parece uma criatura noturna aqui, que é escuridão. É o tipo dele, é escuridão. Trabalho manual, garimpo e transporte. Mas, se a gente quiser saber mais das criaturas, é mais fácil a gente vir aqui na Palpidia. Ó o Fuak, ó. É capaz de criar ondas de qualquer lugar da água que ele mesmo espele. Ele parece ser legal, gente. Devido a ímpeto excessivo, no entanto, há muitas espécimes que morrem ao se chocarem contra alguma parede. Mano? Que bizarro. Tá, o outro aqui é da escuridão, né? Eles não têm muitos amigos devido ao seu olhar rude, mas têm bom coração. Já foram avistados compartilhando sua comida. Tá, o outro que eu... Esse meu aqui também é da escuridão. E o outro que eu capturei hoje foi o Rebooney. Pau que anda sempre sorridente. Às vezes um cativa prega uma peça e dá um nó apertado em seus tentáculos. Nessas ele acaba assumindo uma aparência demoníaca. Eita, pega, velho. Quero testar esse cara depois, hein? Eu vou andar com eles aqui por falar nisso, gente. O Rebooney. O Quack. E o Fuack, né? Na verdade. E é isso. Beleza, então, gente. Bom, os outros itens eu faço no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima. Um forte abraço. Valeu. Tá com fome? Vai comer. Tamo junto e... Fui! É nóis! Tá com fome. Obrigado.